Bom dia, eu sou Bibiana Rosa, professora de História de Contrato Temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal e hoje eu vou apresentar para vocês o texto Índios Cidadãos no Brasil Independente. Nas Câmaras das Vilas de Índios da Bahia, lideranças indígenas lutaram pela santa causa do Brasil e por direitos, do professor Francisco Cancela da Universidade do Estado da Bahia. Bom, no texto o autor explora a participação das lideranças indígenas dentro do processo e dos debates sobre a independência. Então, enquanto homens de elite debatiam sobre a suposta cidadania dos indígenas na Corte de Lisboa, na Assembleia Constituinte do Brasil e até na Câmara dos Deputados, a presença das lideranças indígenas nos espaços de governança regional no local já demarcavam a participação dos povos originários dentro desse processo. O Francisco foca sua análise nas vilas de índio da Bahia e isso foi uma decorrência de uma política indigenista, a Reforma Jesuística, que foi colocada em prática a partir da segunda metade do século XVIII. Então, a partir daí, alguns aldeamentos indígenas foram transformados em vilas com a prerrogativa de um autogoverno local, de um autogoverno indígena. O autor chama a atenção para a contradição desse período, afinal, a Reforma Jesuística era colonial, obviamente, tinha um caráter de tutelagem e de assimilacionismo desses aldeamentos. Por outro lado, foram também espaços que foram utilizados pelas lideranças indígenas para articular a participação política desses povos dentro das discussões sobre a independência e a partir da crise que antecedeu a independência. Então, as vilas foram espaços em que as lideranças indígenas, principalmente, dominavam não só a língua portuguesa, mas toda a simbologia e o vocabulário político colonial da época. Então, foi um espaço de agência política, não é mesmo? E dentro do processo de independência, o autor também coloca alguns exemplos de algumas câmaras e algumas vilas de índio que mandaram tropas, que ajeitaram infraestrutura para fazer a defesa da independência do Brasil. Inclusive, fazendo uma defesa política do próprio Dom Pedro e fazendo também contraponto ao constitucionalismo liberal que estava vindo ali de Portugal. Então, houve uma participação ativa dessas lideranças dentro dessas discussões. Então, o autor conclui o texto chamando a atenção de que a cidadania indígena, lideranças indígenas e povos indígenas já exercem uma cidadania muito antes da própria Constituição, muito antes da própria independência. E é um texto extremamente interessante de se trabalhar, principalmente por conta dos estereótipos e desse imaginário que o senso comum tem dos povos indígenas como povos homogêneos, como se fosse uma cultura indígena, e povos petrificados no passado. Então, ajuda a quebrar essa ideia de que os povos originários estavam aqui quando os portugueses chegaram, os europeus chegaram, e eles desaparecem. Então, é muito interessante trazer esse recorte, trazer essa participação indígena dentro de um processo político que é tão marcante do que é o Brasil, do que é um Estado-nação. E, em especial, dentro do contexto que a gente está vivendo agora, do marco temporal e dos ataques aos territórios indígenas. Então, é muito importante trazer discussão sobre a cidadania indígena, sobre a relação étnica dos povos indígenas com o Estado-nação, e o texto traz muitas pistas de como fazer isso. Junto com o texto, eu gostaria de recomendar o site Visibilidade Indígena, que é um compilado de vários artistas indígenas de diversas linguagens. O podcast Copiou Parente, que é um podcast feito por pessoas indígenas, que trazem questões atuais e muito relacionadas ao marco temporal, principalmente. E o site Rádio Iandê, que também faz um trabalho muito interessante de compilar contribuições indígenas sobre diversos assuntos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.